Perdi a largada da MX3, mas começou agora A gente saiu na frente, foi de Olho e Rufino aí Olho primeiro, Pelinho segundo Terceiro Alex Lucena E quarto é Gustavo Essa é a categoria MX3 Eu perdi só a largada, mas começou agora E hoje é o primeiro, segundo é Kelinho Terceiro Alex Lucena Quarto é Gustavo Quinta é o Tiago Alex Lucena vem forte na categoria Open Nacional MX3, acaba de passar Kelinho Passou não E hoje Rufino primeiro, segundo Kelinho Terceiro Alex Lucena e quarto é Gustavo Campina Grado Quinto lugar, vem do Tiago Santa Cruz de Capibaribe Sexto lugar, Lucas Tec Do Recife, Jordan O primeiro é a feira aí, de Olho e Rufino E Alex vai em busca do Diógeno Fino Alex vai em busca do Diógeno Fino E hoje Rufino primeiro Segundo Alex Lucena Terceiro Kelinho Croi Representando na rara complexal Representando Caprino na grande E hoje é o primeiro Segundo Alex Lucena Terceiro Kelinho E quarto é Gustavo do Campina Grado Quinto é o Tiago daqui de Santa Cruz de Capibaribe Lucas O irmão do Diógeno Fino O irmão do Diógeno Fino Eita Primeiro é de Olho e no Fino Segundo Alex Lucena E Alex é de 250 Olha o Kelinho aí Quarto é o Gustavo Quinto é o Tiago E o Tiago é o Tiago Quero mandar um alô especial para o meu amigo Quem disse esse nome dele O tio de Jane Edson Jane Edson Primeiro continua Alex está tirando a diferença Viu É porque a montanha é de 150 Cuida Alex Lucena E Alex vem tirando a diferença lá Lucas de Recife E o irmão do Diógeno Está meio fraquinho Está com a mão machucada Ele e o Anjo primeiro Alex segundo E os dois se deschaceados Do Kelinho e do Gustavo Primeiro Alex Lucena Eita Que tiro da fera A fábrica A bomba que só dá Olha a briga aqui Terceiro e quarto aí Capo fora Kelinho por dentro Presta atenção Como é que essa corrida está A briga para o primeiro e o segundo lugar A briga para o terceiro e o quarto A briga para o quinto e o sexto Que é o Tiago e o menino E a briga aqui para o sétimo e o oitavo Vai Manoel Representando o Bahá Menino Todos os pilotos ali Estão disputando Quinte e sete colocados Primeiro e o simulé aqui E ali é o terceiro e o quarto Primeiro e o pior Categoria MX3 Santa Cruz Capivari Melhor é Jesus O povo ainda fala dele Valeu Naldinho Pela transmissar Transmitir para a gente Pai Senhor Tamo junto Temos que respeitar o Márcio O Márcio O reandador Viu Espera aí que eu estou lendo os comentários Lendo nossos letrados Se o doutor Márcio Júlio Tivesse aqui também primeiro Pai Senhor Está falando o doutor Márcio Júlio Faltando o doutor Márcio Júlio mesmo Qual é a categoria Essa aqui é a MX3 Janilson É do Maia papada O papada de porco Está na live Cento centílio Larga de duas voltas agora Viu Vamos olhar para a briga de novo Espera aí Continua do mesmo jeito Dios primeiro Alex é segundo Alex agora tem um gásinho a mais A briga continua aqui Terceiro e quarto Quem quiser foto É que a fera aí E lá vem com nós Eita Tiago perdeu o fusão Tiago Santa Cruz Agora é sexto colocado Eita Terminando aqui Vou fechar lá E vou abrir Aqui é a MX1 Viu Categoria MX1 Vem fora Bora lá O Castelho Placa de uma volta Para a de onde Rufino Olha ele aí Rapaz Seu Jair O Sul da Clé Diário União Lembrei o nome da fera Clé Diário União Pelinho é o terceiro E quarto é o Gustavo Campina Grande Para vencer 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 Esse é Emmanuel Representando Uma live Mas não está na corrida Alex Lucena Caiu Bora Alex Levanta Primeiro lugar ali De hoje Rufino aí Primeiro é de hoje Alex acabou de cair Mas graças a Deus Saiu em segundo E não se machucou É importante Lucas Não De hoje Alex Lucena For o segundo Terceiro colocado É o Kevin Freud Na rara confecção Quarto lugar É o Gustavo E a festa Ficou ali Com a comemoração Da galera Márcio Júri É Doutor Era o nome Dessa categoria Doutor agora Vai estudar Para ser doutor E o doutor Márcio Júri Está na promoção Quando ele ficar Virar doutor Quem quebra a perna Na praça É com ele E é de graça Mas senhor Tamo junto Foi encerrar lá E vai começar MX1 Já está no game Tomo junto A luz Andra capa No limite Em três anos Tchau E aí E aí E aí